Olá pessoal, pupilos e pupilas, colegas e futuros mestres pokémons, começando mais um diário aqui, estou com meu colega Piero novamente, meu colega mestre pokémon aí, hoje é dia 10 de janeiro de 2016, são 23 horas e 23 minutos, meu Deus, a maldição do 23-23 para quem assistiu, número cabalístico, é, número cabalístico, mas a juventude não vai saber o que é 23, só para você... É, tem gente que não vai pegar referência, mas procurem o filme número 23, mas ok, vocês podem estar vendo aqui no meu paint, está aqui com o pokémon vs digimon, hoje eles vão falar concorrentes de pokémon, né, porque tem gente que está confundindo isso, pokémon go vai lançar e daí saiu uma nota aqui no facebook, né, que eu achei bem engraçado, e eu já ia fazer um tema de uma pauta, né, para o diário aqui, É, eles colocaram assim, olha que absurdo, cara, entre os dois, qual é melhor e por qual motivo? Venom, observação, aposto que depois que pokémon go for lançado, não irá demorar muito para lançar algum jogo para android e os do digimon Cara, eu postei a resposta ali, que eu aprendi com o piero também, mas eu vou deixar a resposta aqui, mas o piero vai dar seguimento em por que que pokémon não compete com o digimon? Segue daí, piero Então, é, eu fico pensando assim, a pessoa que fala que eles competem, ela tipo, ela não tem noção dos dois, né, ou pelo menos de um deles ele ignora totalmente, porque pokémon, ele é um jogo que tem um desenho Certo Ele é um jogo, ele é primeiramente um jogo que possui um desenho para poder chamar mais fãs Certo Digimon, ele é um desenho, ele só conta uma história, ele não tem nenhum interesse em ser um jogo Entendeu? Eles não competem, eles não disputam o mesmo público, entendeu? Ninguém que joga pokémon vai querer jogar o jogo de digimon, sendo que nem tem Pokémon, ele disputa com outros desenhos que são jogos, como por exemplo, Yu-Gi-Oh! B-Blade B-Blade, Medabot, né? Medabot é mais fraco, mas também disputa porque ele é um jogo Ele é um jogo, exatamente Digimon, ele conta uma história, ele não tem interesse em ser jogo Ele disputa com Monster Ranger, com outros tipos de desenho, com Caverna do Dragão, obviamente não disputa com Caverna do Dragão, mas Naruto, sei lá É, é, exatamente Aquele das crianças grandes, o Byakugan, que cada um tinha um avatarzinho, né? Até porque assim, cara, depois que o Piero me explicou ontem, gente, então a gente estava discutindo sobre esse tema mais cedo E eu sempre tentei comparar e entender o porquê dessa rixa Falei, cara, pokémon compete com o Digimon? Eu falei, não, não são o mesmo universo O primeiro é que pokémon, você luta, você tem competição, você tem premiação, você tem estádios E é como se fosse que nem tipo futebol mesmo, tênis, ou que nem a gente falou, Medabot, Beyblade, Magic e Yu-Gi-Oh! É um jogo e depois ele virou desenho, ou anime, como vocês se preferirem E o Digimon, eu sempre tentei falar, cara, por que o Digimon não vira um jogo? Ou, porque ele não é competitivo Cada personagem dentro do Digimon tem uma história e um personagem virtual Que cresce, que desenvolve, que é alimentado e etc No pokémon você tem bilhões, sei lá, centenas, dezenas Vou falar assim, dezenas de pokémons E você pode ter todos, entendeu? Mas você escolhe ter 5, 6, 7 No Digimon a pessoa só tem um, sabe? E o cara cresce, etc, etc, entendeu? Até o próprio anime, ou o primeiro capítulo do pokémon Se não me falha a memória É um Kanger contra um Nindoran, se eu não me engano Ou um Ratatai, eu não vou lembrar bem agora Então começa ali a abertura do pokémon Com o jogo Aí depois que vira anime, galera E eles estão no estádio competindo E do Digimon não O personagem ali do Digimon está estudando numa escola e tal E daí existe um mundo paralelo virtual Que é o mundo do Digimon Onde tem os monstrinhos e etc, etc, etc Podem ter alguns elementos assim parecidos Como o próprio personagem principal Que tem um dragão Que todo mundo compara Ah, é o dragão versus o Charizard, não sei o que Mas todo mundo vê que o primeiro pokémon do Ash Ele é um Pikachu, cara Que não entra na pokebola Mas ele fala Ah, o primeiro dele foi o Bulbasaur Ah, ok, certo Mas, ou seja, ele tem dois pokémons ali, entendeu? Depois tem três Depois quatro Daí cinco Aí vem outro mestre pokémon Ou seja, quer dizer, eles querem ser mestres pokémons Eles ainda não são É por isso que eu faço o diário de um mestre pokémon aqui Porque não é que eu seja um mestre pokémon ainda Do Pokémon Go Eu ainda vou ser E estou aqui fazendo esse diário junto com vocês Tentando explicar na medida do possível, né? E hoje a gente chegou nesse impasse Sobre concorrência Sobre os concorrentes Ou quem compete com quem E o pessoal está tendo uma visão errada Desses dois animes Não é, Piero? Ó, você tem que ver uma coisa bem É bem fácil você distinguir Por exemplo Um anime que ele é feito pra se tornar um jogo Ou melhor dizendo Que ele é baseado Se baseado num jogo Certo Uma coisa que ele sempre faz em primeiro e segundo capítulo Ele vai explicar as regras do jogo Isso acontece no pokémon Nos primeiros momentos Você entende como funciona a luta de um pokémon Yu-Gi-Oh! a mesma coisa B-Blade a mesma coisa Verdade Em Digimon, por exemplo Não tem explicação de jogo Porque não é um jogo Entende a diferença Bem simples Sim E por isso que eu nunca Eu nunca entendi A meta Não sei se eu posso falar assim A metafísica Eu nunca entendi A física do Digimon Ser comparado Falei, cara, não Eles estão lutando pra não morrer Sabe? Tipo Se eles morreram Acabou, entendeu? Já era Você sabe qual é a dinâmica Não é uma derrota, né? Você sabe qual é a dinâmica Do Digimon? Não sei, cara Ele é a mesma dinâmica Do Caverna do Dragão São pessoas do mundo real Esse mundo que eu e você Que a maioria das pessoas Que estão aqui conhecem Que são transportados Por um mundo fictício No Caverna do Dragão Era o mundo de fantasia Ou o inferno Depende da sua visão Verdade, verdade E no Digimon É o mundo digital Entendeu? No Pokémon No Yu-Gi-Oh No Medabots No Babylade O mundo já é um mundo fantasioso É o mundo onde as regras do jogo Dão forma pro mundo Verdade Entende? É, exatamente Então essa diferença Ela já Não que ela define Mas ela já diferencia eles De uma maneira Que eles não competem Verdade Um cara que gosta muito De Digimon Não se interessa muito Por Pokémon Porque não é Porque o Pokémon Não oferece o que ele quer E o cara que gosta do Pokémon Ele não tem muito interesse No Digimon Porque o Digimon Não oferece pra ele O que ele busca A competição, né? Sim, oferece Não tem sentido É, uma coisa Que eu queria também Deixar aqui Porque eu sei que vai vir Muita gente xingando Não é que não existe E não possa existir Digimon, galera Um jogo do Digimon Mas o que a gente Tem que deixar bem claro aqui É que um É um jogo Que virou anime E o outro é um anime Que pode virar um jogo Ou já virou um jogo É a questão que não é foco, né? É, exatamente Não tem como competir Até esse negócio Que você falou do universo Que a gente também Estava conversando, pessoal É o seguinte Dentro do universo Do Dragon Ball, por exemplo Tem dinossauro E eles já tem superpoderes Sabe? Só que ainda É mesclado Porque os seres humanos Acham eles estranhos Eles sendo muito fortes Mesmo assim É surpreendente Diferente de Cavaleiros Do Zodíacos Também, entendeu? Porque no Cavaleiros Do Zodíacos Os cavaleiros Eles são deuses Mas eles vivem Num universo paralelo Ali Que seria o Digimon E o Dragon Ball Z Seria o Pokémon Ou seja, eles já são fortes Dentro daquela realidade É um universo Sabe? Que tipo Ah, o Pokémon de fogo Ele já existe Pra eles é normal É como se fosse um cachorro Nosso, o cavalo Do nosso universo Hoje em dia Acho que é isso Que essa parte de realidade Que o pessoal Muito confunde Ou que nem Naruto Por exemplo O universo dele Eles já são ninjas Sabe? Aí tem aqueles extras Do Naruto Que eles colocam tecnologia E até então O último O Naruto grande Lá, adulto Eles estão com computador Aí eu falei Caramba O Naruto É uma mescla E parece que não existia Computadores Na época do Naruto Parece que tudo era Meio medieval E rústico E não sei o que Mas muito pelo contrário Você pega as vezes Contextos do nosso mundo Que tipo Eles estão vivendo Na vilinha deles Mas o mundo Afora Existe Sei lá Tipo uma Europa Por exemplo Uma África Um Brasil Só que eles não vão Para essas áreas Eles só conseguem viver Dentro Entre essas Do país deles Que tipo O Japão E ficam brigando Entre colônias E eles acreditam Que aquele é o mundo Deles Mas pode ter África Europa Brasil No Naruto Por exemplo Desde que As vezes Não sei Ter um episódio Que aparece Claramente Um computador Central de tecnologia Cara Umas coisas assim Muito legais Sabe? Então Essa competição Que existe É errado Você comparar Pokémon com Digimon Você tem que comparar Pokémon Com Yu-Gi-Oh Medabot Beyblade Algum outro jogo Competitivo Que você lembra Agora Desse mesmo nível Piero Mas eu acho que Esses aí Eles já servem Para ilustrar Entendeu? Porque a gente Tipo assim Eles são o mesmo É o mesmo formato Entendeu? O mesmo formato Eles não são Por exemplo Esses jogos Eles não são Pautados na realidade Porque eles tem interesse Em vender Para a gente O jogo Eles tem esse O interesse Entendeu? Já o Digimon Por exemplo Ele tem interesse Em vender a história Sentimento A pessoa ficar adulta Estudar Até para ver O Ash Eu nunca vi ele estudando Ele não cresce Nenhum personagem Envelhece Mas é por causa Disso mesmo O legal dele É as batalhas É que não é o foco Não é o foco Ele envelhecer Ele crescer Não é foco Em história Digimon Ele vai focar Em história Pode ter jogo Pode ter jogo Mas é segundo plano É segundo plano Digimon Pokémon Ele vai ter O jogo Como primeiro plano História Como segundo plano Por exemplo Os filmes Do Pokémon Eu sempre achei Muito bons Entendeu? Porque eles tem Uma história Para contar Dentro daquele contexto Que ele está ali Entendeu? Só que é secundário Entendeu? Só nos filmes Que eu acho Que a história é boa Entendeu? Só que então Essa é a diferença Então você que tipo Coloca eles Como uma rixa Você ou não conhece Pokémon Ou você não conhece Digimon Exatamente Um dos dois Você não conhece Nada Entendeu? Porque se você conhecesse Os dois mais ou menos Você ia saber Que eles não competem Entre si Exatamente Não tem como Então pessoal É isso O vídeo de hoje O diário de hoje Sei que pode ter ficado Muito curto Mas não tinha o que resumir Eu só queria Deixar bem claro Que eles não competem Até acho que isso Faz uso Porque eu nunca entendi O pessoal Querer competir E justamente hoje Com esse negócio Do lançamento Do Pokémon GO Até pra não ficar Nenhuma falha Gente Tem uma prévia É um boato Que vai ser lançado Dia 27 de fevereiro De 2016 Pra coincidir Com o aniversário De 20 anos Do lançamento De Pokémon Caramba Já fazem 20 anos Que lançou Pokémon Nossa Eu tô com 30 Eu tinha 10 anos Quando lançou Não Não pode ser 20 anos Não pode Não pode Porque eu lembro Que eu tava No segundo grau Eu tinha uns 16 anos Ah Se bem que a data De lançamento De Pokémon É o Pokémon Como produto Não como anime Se não me falha A memória Certo? Deixa eu ver Quando é que foi lançado Assim Pokémon Tem várias coisas Na verdade Tem lançamento Tanto do produto Da marca Como lançamento No Brasil Você pega por exemplo Cavaleiro do Zodíaco Eu fui assistir ele Em 1994 95 Só que ele saiu Em 87 É Eu também Fiquei sabendo É a primeira vez Que eu vi na Record Na televisão preta e branca Daquelas Telefunken Cavaleiro do Zodíaco Pra mim Ele era Em 1992 Cara Eu nasci em 86 Eu lembro Porque eu tava Na segunda Ou terceira série Ele saiu em 94 Em 95 Aqui no Brasil? No Brasil Não porque minha irmãzinha Não tinha nascido ainda Cara E minha irmã Nasceu em 94 É certeza disso Ah entendi Entendi Só que ele saiu Mas é que eu não lembro Mesmo mais Em 1987 Ah tá Então tem essa diferença Você pode falar Ah Pokémon Eu não sei Quanto é o Pokémon Mas várias coisas Ela sai primeiro em um lugar E depois ela chega no Brasil Isso exatamente Exatamente É mas Pelo menos Do que eu vi Do Cavaleiro do Zodíaco Que todo mundo assistia Eu nunca assisti Foi quando eu tava Na terceira série Então eu devia ter ali Na terceira Uns oito anos Se eu não me engano Ou seis Não Seis é Eu entrei no primeiro Então seis Sete Oito É Oito Nove anos Ó Tão vendo aqui Pela Wikipédia Não sei como é Que o pessoal pronuncia Wikipédia A exibição original Foi em primeiro de abril De 1997 Cara que legal Primeiro de abril Dia da mentira Muito engraçado Então realmente Não se sabe Se eles vão fazer Porque ó Pra completar 20 anos Ele teria que ser Em 2017 O lançamento Concorda? Se a primeira exibição Original dele Foi em 97 Se soma mais 20 Vai dar 2017 Certo? E não 2016 Então A data já tá Errada Já dá pra saber Que não vão lançar Dia 27 De fevereiro Até porque Depois de fevereiro É março Mas enfim É pessoal É depois do inverno Foquem nisso Que eles querem A prévia de lançamento Pra depois do inverno Ou seja Se for inverno Dos Estados Unidos É em março Se for inverno Do Japão Também é em março Então coincidiu Porque enquanto é verão Aqui no Brasil É inverno No Japão Acho que é isso Pelo que eu andei vendo No último vídeo Então prestem atenção Em nenhum momento Eu falei que ia lançar O Pokémon Dia 9 do 1 Galera Só tá lá o título Lançamento E a data Dos meus diários Que eu sempre posto assim Então é um título E vocês que estão Interpretando erroneamente Entendeu? Aí tem o filme O lançamento do filme Que foi em 98 Nossa Eu fui assistir pela internet Depois Eu não assisti O negócio E futuramente Teremos outro colega Ali Eu acredito Que talvez Eu consiga fazer Que ele tá muito viciado Em Pokémon GO Igual eu Vendo informações E tudo mais Que é o Sandro Mas é só uma promessa Não sei Se ele vai ver Mas então é isso Pessoal Mais informações Referentes É o diário O diário e tal Gente Curtam Facebook.com Barra Gudoo Oficial E entrem No Youtube E digitem aqui Gudoo Oficial Na busca Oficial E dêem um enter Vai ter Vai ter o carinha de óculos Você simplesmente Vem ali E se inscreve Entendeu? Vai ser aqui O Gudoo Oficial Pronto Achou Aqui Inscreveu Você vai estar Mantendo os vídeos Os diários Que vamos ter Essa semana inteira Eu tenho pauta Para fazer Do diário Tem assunto Então Se você tem Alguma dica Se você tem Alguma crítica Algum Tema Sugestão de tema Postem nos comentários Abaixo aqui Desse vídeo Certo? Um abraço Para todo mundo O Piero Vai querer ser despedida Galera Tem alguma coisa Mais a acrescentar? Não, não Acho que é Só isso O resumo Dos dois versos É isso Isso aí E parem de briga E é isso Muito obrigado E fui